A China enviou mais uma missão tripulada para a Estação Espacial Chang'e Yong. Três taikonautas chineses vão passar cerca de seis meses morando e trabalhando no laboratório. Veja só! Três taikonautas já estão na Estação Espacial Chang'e Yong para passar cerca de 180 dias no laboratório orbital. A espaçonave Shenzhou-14 chegou no local no domingo de manhã, seis horas depois de decolar do centro de lançamento de satélites Jiuquan na China, no topo de um foguete Long March 2F. Os astronautas Cheng Dong, Liu Yang e Kai Shus vão conduzir uma extensa variedade de experimentos científicos, além de atividades periódicas de divulgação educacional e diversas caminhadas espaciais. Também conhecidos como taikonautas, eles serão responsáveis por preparar a estação para a chegada de dois novos módulos, Wenqian e Menqian. A inclusão desses dois módulos vai completar a Estação Espacial Chinesa, alcançando o formato projetado em T, com 20% da massa total da Estação Espacial Internacional. O laboratório orbital da China terá vida útil de 10 anos, que pode ser estendida por mais 5 anos, com upgrades futuros. Depois dessa missão, mais três taikonautas vão ser lançados a bordo da Shenzu 15, para outra estadia de seis meses. As duas equipes vão se sobrepor por três a cinco dias, marcando a primeira vez que a estação vai ter seis pessoas a bordo. Os fãs de Peaky Blinders podem comemorar. Esta semana, a sexta temporada da série chega a Netflix. Além disso, a plataforma de streaming traz um filme com o renomado Adam Sandler. Veja os detalhes. O ator Adam Sandler é o protagonista do filme Arremessando Alto, que conta a história de um olheiro de time de basquete que está em baixa na carreira. Mas ele descobre um jogador excepcional no exterior, e traz o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação do time. Com isso, a dupla vai ter apenas uma chance de brigar por um espaço na NBA. Estreia também Ritmo Mais Flow França, uma competição musical para rappers franceses improvisarem em batalhas alucinantes por um prêmio de 100 mil euros. Os artistas renomados Niska, Shea e Shea são os jurados, e vão decidir quem vai ser o grande campeão. A sexta temporada de Peek Blinders chega a Netflix nesta sexta-feira. Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço. Acesse olhardigital.com.br e veja as novidades da Netflix para esta semana. Acesse olhardigital.com.br